Na distância Apaixonado com vontade de lhe ver Você é flor, eu sou orvalho Acariciando o seu perfume Cada gota é saudade, amor, tristeza e ciúme Nosso amor é comparado com o sol e com a lua Quando eu chego você sai e a distância continua Nosso amor desfez na terra e na água não flutua Nosso amor tem a distância Do sol e da lua Eu sou o sol A chamar dente do calor Eu sou a lua Mega e mansa Inteirinha feita de amor Segura, masia, alcorreia Nosso amor é comparado com o sol e com a lua Quando eu chego você sai e a distância continua Nosso amor desfez na terra e na água não flutua Nosso amor tem a distância Do sol e da lua Eu sou o sol A chamar dente do calor Eu sou a lua Meiga e mansa Meiga e mansa Inteirinha feita de amor Eu sou o sol Eu sou a lua Este é o porquê que a distância continua Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol